Olá, galera! Aqui é a Helmy fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Novo game da Islendrina da Granny, galera, que é criado por um fã. O nome chama Islendrina on the road of... of o quê? C.P.E.R. in Cruelty. É Islendrina na estrada da crueldade, galera. Islendrina na estrada da crueldade, meu pai do céu. Eu tô muito curiosa pra ver como é esse game. É um game criado por um fã, como eu falei aí pra vocês, mas parece ser muito bom, né? Eu acho que é o mesmo criador do Granny Unbearable Night. Olha, gente, os gráficos são topzera. Topzera, ó. Eu vou deixar de palavra... Ah! Medo, terror e pânico! Gente do céu, que medo! Galera, eu já vou deixando de palavra secreta. Deixa eu pensar aqui. Era só isso? Não. Ah! Sua missão é coletar 20 notas e escapar. Ok. Então, eu vou deixando de palavra secreta a nota, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem nota vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou nota? Então, bora pro game! Galera, a gente tem duas opções, ok? Easy, que é o fácil, né? Ou o hard. Não tem o normal. Então, eu vou de easy, gente. Porque a primeira vez que a gente tá jogando... O quê que é isso? O quê que é isso, gente? Vários quadros... Ah! Eu acho que são de youtubers. Cadê o da Renatinha? O quê que é isso? É a nota. Ah, tá. Beleza. Pegamos uma nota. Que tava no meio dos quadros de youtubers. Ok. Aqui abre? Como é que eu faço pra abrir, gente? Parece que não abre, não. Moço, como é que eu abro as revetas? Aqui é o quê? Ah! Que surto! Ah! Ah, meu pai do céu! Deixa eu baixar esse som aqui. Porque eu não sei se... Ah, ela tem uma nota pra me dar. Ou é alguém pedindo pra se inscrever no canal? Eu tinha baixado o som, galera. Porque eu não sei se dá direitos autorais a música. É uma nota, menina, que tu quer me dar? Fala aí. Hã? O quê? Tem de nada. Eu não sei que língua é essa. Acho que é russo. Tem aqui um aviso de cuidado. Ah! Ai, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãezinha! Socorro, socorro, socorro. Uma nota. Ai, eu não peguei. Gente do céu! É assustador. Ah! Minha senhor, minha senhorinha! Mãezinha, mamãezinha, socorrinho. Gente, gente, gente. Cadê, cadê, cadê? Ai! Ai, tô com medo. Ai, mãe. Ai, mãe. Bem que a menina avisou que ia dar ruim. Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai. Pega. Pega. Minha nossa senhora. Ai! Sai pra lá, bicho feio. Sai pra lá. Ai, ela tá ali no canto. Que medo! Meu pai do céu. Mamãezinha. Aqui não tem mais notas. Ai, minha senhorinha! Pega! Beleza, beleza. Gente, depois eu jogo no hard, ok? Quando a gente ganhar o easy, que não tá nada easy... Ai, eu não sei onde ela tá! Só fica dando os vermelhos, galera. Quando a gente ganhar o easy, aí eu jogo no hard, ok? Ó, a gente já achou cinco. Seis. Ai, ela tá vindo atrás! Gente, ela fica perseguindo o real oficial, tá? E agora? Eu não sei pra onde eu vou. Eita, Lelê. É um labirinto essa lasqueira. Não sei, não sei. Pra lá não dá. Pra lá é fechado. Ai, meu Deus! É a Sanjeline, é a Sanjeline! Que labirintoso isso, galera! Olha lá! Tô vendo lá não! Tô vendo lá não! Ai, aqui, ó. Cheguei mais num caminho de labirintos. É um labirinto bem lascado, galera. Aí eu vou fazer aquela minha tática da parede, ok? Ai, meu pai do céu! Que ela já tá vindo! Pera, pera! Ah! Não apareceu, não apareceu, não apareceu. Mãe, mãe! Mamãezinha! Me deixa em paz! Ela vai me matar! Me matou! Não, não, não. Foi por pouco, gente. Como, gente, 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 gente. Eu fiquei até perdida. Eu não sei mais onde eu tô. Como assim, gente? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo que eu vi. Tá vindo que eu vi, tá vindo que eu vi. Tá vindo que eu vi! Eu tô fugindo! Calma! Ô, minha senhora, tu acha que a vida é fácil assim? Meu pai do céu! É muito labirinto... Ah! Meu Deus! Ai, gente, do céu! Ela tá vindo muito perto! O que que aconteceu? Eu achei que eu tinha morrido. Gente! Gente, até o hard é... Não é fácil. Até o normal. Ai, meu pai. É muito labirintoso essa lasqueira. Eu acho que eu vou pra cá agora, que da outra vez não vim. Meu pai do céu, gente. Cadê essa lasqueira? Só achei oito, gente. Tem que achar vinte da lasqueira. Minha nossa senhora! Labirinto mais lascado. Meu pai do céu! Não termina nunca essa lasqueira de labirinto. Olha isso, gente. Onde é que eu tô indo parar, gente? Eu acho que vou sair lá no Japão. Que isso! Vou sair em Sakura, né, gente? Daqui a pouco tô lá na cidade de Sakura, esse que eu simulei, tô jogando aqui. Saio de Inglendrina e vou parar em Sakura. Ah, que legal! Tudo isso pra achar um coisinho. Top! Top! Tudo isso pra achar um coisinho. Falta dez só. Onze. Ah, minha nossa senhora do céu. Meu pai do céu. Onde estão esses bilhetes tudo? Eu não vou vencer essa lasqueira, não, gente. É muito difícil do céu. Meu pai. Ai! Ai, bicho feio do caramba! Ai, ai! Ai, tá muito perto. Ai, gente. Eu senti o olho dela em mim. Sai, sai pra lá. Eu não tô nem parando, Angelina. Não vem, não. Beleza, gente. Eu vou tentar. Ai, ela passou. Ela passa parede, lógico, né, Renatinha? Ela é um fantasma. Eu vou tentar ir pra cá agora. Ok? Eu acho que pra cá eu já vim. Gente, que labirinto. Labirintojo. Pra cá eu já vim. Pra cá eu já vim. Ai, meu pai. Não se prenda. Tá. Eu vou ter que sair daqui. Esses cantos tudo a gente já veio. Ah! Beleza. Eu tenho que vir pra cá agora. Ai, meu pai do céu. Minha Nossa Senhora. Eita, lelê. Eita, lelê. Eita, lelê. Eita, lelê. Eita, lelê. Eita, lelê. Vou me lascar. Oh, oh. Achei. O que você tá falando, Angelina? Ô, eslendrina. Ô, eslendrina. Não serve 10, não. Precisa de todas. Que isso? Oh, abriu uma partezinha aqui. Precisa de todas essas notas mesmo, Angelina? Ô, serve 10. Eu acho que quando você faz 10, abre essa portinha. Ok. Eu vou na minha tática da parede de sempre. Galera, pra quem não conhece minha tática ali de labirintos. Ai, meu pai. Você gruda numa parede e vai nela até o final. Ó. Vai dando a volta. Vai seguindo a parede que você escolheu. Então, eu tô seguindo essa parede da direita pra ver se ela vai nos dar alguma coisa. Porque tá bem lascado, gente. Essas gavetas não dá pra abrir, certo? O que será que é ali naquele final? Ih, gente. Tá estranho. Aqui não tem nada. Ok. E aqui também nada. Ok. Vamos continuar. Ai, meu pai do céu. Aqui não tem... Ai, tem um gelinho, um gelinho, um gelinho. Ai, meu Deus. Eu tô confundindo. Eu tô jogando tudo. Socorro. Vamos ver aqui. Gente, pode me dar. Faltou um nove ainda. Me dá pelo menos mais uns três aí dessa lasqueira. Eu devo ter deixado passar isso em algum lugar, gente. Olha ela ali, gente. Já vindo. Ih, aqui tem um monte de passagem. Opa, achei um. Gente do céu. É muito difícil. Não. Não. Gente, eu vou ficar aqui pra tudo sempre. Isso aqui no hard deve ser praticamente impossível, galera. O que é aquilo ali? O que é isso? É a porta de saída, será? Estranho, hein? Estranho, hein, galera? O que é isso aqui? É uma porta de saída. Aqui no hard. Tô com doze. Faltou um oito ainda. Faltou um oito. E esse labirinto da Angelina é muito labirintoso demais, gente. Meu pai. Eu tô confundindo toda hora falando Angelina ao invés da Eslendrina. Eu confundo. Ah, minha nossa senhora. Tô lascada. Eu vou ficar aqui pra tudo sempre. Como é que eu vou conseguir achar essas lasqueiras, gente? Pelo menos ela deu uma paz agora pra gente, né? Que eu não tô ouvindo mais a musiquinha dela. Ó, vamos indo. Vamos seguindo, gente. Eu já me perdi pro completo aqui. Tem alguma coisa ali? Tô vendo uma coisa piscando? Será que é ela? Não. Gente, que game difícil. Opa, tudo isso pra pegar um de novo, né? A gente tem treze. Gente, deve ter uns muito escondidos. Deve ter uns muito escondidos. Ainda falta sete, galera. Ainda falta sete. Mas eu quero descobrir o mistério. Porque me falaram que tem uns mistérios muito sinistres. Pai do céu. Que do mundo que eu tô vendo? Eu não tô de vendo, Angelina. Como é que você tá me pegando? Ai, meu pai do céu. Ai, foi só eu falar que ela tinha dado uma madeixa aí pra gente, gente. Aí ela volta. Uou! Vai chamar a velha Granny, vai. Ah, meu pai. Gente, isso no hard deve ser humanamente impossível, cara. Eita, Lili. Quando fica muito vermelho, dá muito nervoso. Eu vou tentar ir pra cá agora. Gente, tá muito difícil. Tá uma dificuldade extrema, assim. Aqui não tem nada. Eu já nem sei mais onde eu tava. Eu não sei mais. Opa! Aqui tem outro caminho. Não, aqui foi por onde a gente entrou, certo? Olha lá, ó. Ai! Já tô toda perdida, gente. Aqui foi por onde a gente... Ai! Meu Deus! Ai, que game assustador, mãe! Socorro! Eu acho que eu devo ter perdido lá no outro caminho. Aqui. Aqui eu acho que foi onde a gente entrou. Deve ter alguns por aqui. Que a gente não achou... Gente, não. Nem foi onde a gente entrou. Ali era a saída. Eu tô é muito perdida, galera. Eu tô é muito, 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 muito perdida. Aqui não tem nada. Ai! Ai! Meu Deus! Eu tô muito perdida, gente. Eu acho que eu não sei pra onde eu fui. Os lugares que eu já olhei. Não sei onde eu já passei. Ai! Eu não aguento mais, gente. Tá difícil. Tá muito lascado, galera. Olha isso. A gente fica rodando em círculos, né? É, porque tu não pode rodar em quadrados, né? Rodar em quadrados fica meio difícil. Aqui eu já fui. Certo? Vamos ver ali no final o que que tem. Eu tenho certeza que aqui eu já fui, galera. Eu vou tentar ir retão pra ver o que que a gente acha no final, ok? Opa! Aqui é diferente. Aqui eu não vim. Aqui eu não vim, não. E eu acho que tem duas notas ali, hein? Ó, ó, ó. Chegamos no lugar que temos duas provas. Duas, duas, duazinhas. Vamos ver se tem mais aqui. A Angelina já tá vindo. Ela não gosta de me ver, não, né? Vamos continuar. Aí ali, ó, parece ser uma porta. Ah, uma escada. Uma escada, ok. Meu Deus do céu! Olha quem tá aqui, galera. Angelina! O que que você tá fazendo presa aí, Angelina? Será que a gente tem que soltar a Angelina? Será que dá... Ai, meu Deus. Será que eu tenho que passar pela Angelina? Uh, tem uma aqui, tem uma aqui. Gente, mas vai ser, sinceramente, muito difícil. 16. Galera, vocês não vão acreditar. Deu um bug aqui no game, ele fechou. Deu um bug em tudo aqui, geral. Gravador de tela, tudo. E eu não consegui finalizar. Mas se vocês gostaram bastante, me fala aí que eu volto aqui pra gente desvendar esse mistério. A gente já tava com 16 folhetos, galera. Então deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aí E aí Obrigado.